Vem sendo fiel, Senhor! Aleluia! Traz o seu dízimo, traz a sua fé. Aleluia! Oh, Deus! Olha, Deus, no meio do deserto, sem a vida sem perto, é uma época em vai, vai, vai. Som do cabo de pão e o modo de água. É uma época em vai, 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 vai. Sem tempo de ir, nem onde ficar. Olha, esqueça assim, há sem ninguém pra ajudar. Era assim que ia cá. E o seu filho Ismael caminhava levantes sobre o olhão do céu. Andaram muitos dias, reveleu o calor, o verão todo o pão e a água acabou. Não tinha mais sustento para se alimentar. Parecia o fim que estava chegando. E consumida a água pobre, agarrou o menino debaixo de uma árvore e se distanciou-se dele. E já quase sem forças, mas protegido sobre a sombra daquela árvore, quem sabe Ismael chorou que Deus ouviu a voz do menino. E Bratão, o anjo, o águia, lhe disse assim. Aleluia! É Deus falando conosco. Amém. 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 Glória, ele vem pra te dar, oh glória, eu tenho água, eu tenho pó, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, eu tenho surpresa, eu tenho providência, hoje aqui na minha igreja, eu acabo, ainda tenho mais, esse deserto não vai te matar jamais. Já dá por mim, dá lá meu nome, eu sou você, meu Deus, eu sou o meu triunfante, eu sou o Deus, e falo contigo, dispense em mim, pois eu sou o teu amigo, eu sei que se espera, você não irá mover, ainda tem muita coisa que você irá ver. Olha que eu te ouço, ouço e atento, atento e faço pra te subindo, subindo a terra, a terra destulva, eu susto no deserto que eu devia se caí e chuva, vou cantar a vitória, a vitória acerta, que é pra que tu sai, busca e espera. Que o futuro é grande, eu já lhe aceito Porque eu tenho pra você Providência do deserto Eu tenho água, eu tenho pó Eu tenho graça, eu tenho salvação Eu tenho vida, eu tenho surpresa Eu tenho confidência, hoje aqui pra mim é inveja Calma, acabou, ainda tem paz Esse deserto não vai te matar jamais Calma por mim, calma meu nome Pois por você não me aberto, meu triunfante Eu sou o Deus, que parou contigo Fica sem mim, pois eu sou o teu amigo Eu se desespero e você não irá morrer Ainda tem muita coisa que você irá ver Assim diz o Senhor Olha que eu te ouço, ouço e atento Atento e paz, aqui se frio e ele Eu aberto, aberto a desconto Faço do deserto, flandilho sem caixudo Vamos para a vitória, a vitória certa Quebra pra quem busca, busca e espera Eu procurei pra lutar é santo Porque eu digo pra você Providência do deserto Providência do deserto Providência do deserto Sem quando nós consagramos o disco Que é o que é para o abatimento